E chegou a hora de mais uma vez a gente trazer pra vocês as ofertas no dia aqui no Mateus. E hoje especial Terça da Fralda pra você acompanhar as melhores ofertas e produtos disponíveis pro seu bebê, pra sua filha e pro seu filho. Atenção pai, mãe, fique aqui comigo neste vídeo porque agora eu vou mostrar pra vocês o que este setor mais fofo do Mateus tem pra oferecer pra vocês, tá bom? Então economia e qualidade vocês vão encontrar aqui na Terça da Fralda do Mateus trazendo as promoções e as ofertas que inclusive no encarte de hoje você vai encontrar a Fralda Ugly Supreme de R$ 81,90 cada, tá bom? Então nesta embalagem tem 72 fraldas, contém 72 fraldas descartáveis, fralda roupinha bem acessível para o seu bebê, tá bom? Então várias e outras marcas você vai encontrar por aqui, a gente tem da Creme, né? Essa daqui tá saindo a R$ 44,65. Também temos aquela famosa fraldinha da Baby Sec, olha só, jumbinho R$ 16,49 de vários tamanhos, né? Porque o tamanho é o que não falta aqui no setor de fralda do Mateus, tá bom? Então temos já essa outra aqui também da Baby Sec de R$ 32,99, tá bom? Então ela é ultra sequinha, bem confortável, deixa sequinha por bastante tempo o seu bebê, tá bom? Então são marcas que eu tenho certeza que o seu filho vai se adequar, né? E com certeza vai se sentir bem confortável, tá bom? E não é só para criança não, aqui temos fraldas roupa íntima, na verdade, né? Para adulto, essa aqui tá saindo a R$ 33,99, tá bom? Então você tem essa opção aqui no Mateus. Lenço umedecido também da mesma marca, você vai precisar, aqui você vai encontrar também, tá bom? Então tem esta opção para você comprar e adquirir aqui no setor de fralda do Mateus, tá bom? Eu falei ainda há pouco de lenço, aqui também você vai encontrar o lenço umedecido, olha, da Baby Sec, saindo a R$ 6,49 a unidade. Lencinho bem cheiroso, bem confortávelzinho para o seu filho, né? Essa daqui contém 46 toalhas, tá bom? Testado sem álcool etílico, tá bom? Então da galinha pintadinha você vai encontrar esta marca aqui no setor do Mateus, tá bom? Mais outra opção, temos aqui da Johnson de R$ 13,49, lenço umedecido. Também encontramos aqui shampoos, colônia, sabonete líquido, condicionador, todas as marcas, todos os preços diferenciados para vocês poderem comprar neste setor bem especial, tá bom? A turma que vai para o chá de fralda também tem aqui, você vai encontrar a opção, vai querer presenteá-la com shampoo, com condicionador, da seda para crianças, aqui também você vai encontrar. Todas as terças-feiras praticamente, esta marca ela se encontra em promoção, tá bom? Então ela está saindo a R$ 8,99, tá? O shampoo e o condicionador a R$ 9,99, tá? Então de prática você vai encontrar estas ofertas aqui também, tá bom? E aí vem escova, creme dental, enxaguante bucal, você vai encontrar aqui. Tem aqui alguns brinquedinhos, né? Chupetas, mamadeiras, chucário, cestinho de lixo que eu tenho certeza que com certeza, claro, não pode faltar no quartinho do bebê, da criança e do seu filho, tá? Então vem aqui para o Matheus conferir todas essas novidades de perto porque a promoção está rolando e é só você, cliente aqui de Canal dos Carajás, vir comprar no Matheus.